Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre essa data tão importante que é o dia 8 de março. Para contribuir com esse vídeo e no nosso bate-papo, eu trago a grande amiga Isadora Fernando, que também é jornalista, historiadora, professora e que hoje faz mestrado em História na UFMG para tratar sobre esse tema de uma forma muito bacana, para colocar na sua redação com propostas de intervenção, indicação de autores, o histórico do dia 8 de março e várias outras questões importantes. Bora conferir? O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é uma data extremamente importante, porque ela remonta a diversas lutas das mulheres, mais precisamente a partir de meados do século XIX. A origem da data, a gente tem algumas versões, mas a seita é o 8 de março, remontando a luta das mulheres operárias russas, em 1917, durante a Revolução Russa. Como o 8 de março, ele está relacionado a luta das mulheres trabalhadoras, das mulheres que estavam ali pensando e reivindicando melhoria salarial, no sentido de equiparar o salário com o dos homens. Elas muitas vezes trabalhavam em situação mais degradante, mais horas do que os homens, e recebiam muito menos. Eu sempre gosto de lembrar os meus alunos e com quem eu estou conversando de que os direitos das mulheres, eles não foram conquistados a partir de um amadurecimento natural da democracia. Isso não existe, é uma grande falácia. Os direitos das mulheres foram conquistados porque mulheres foram à rua, enfrentaram a polícia, foram espancadas, foram presas, foram colocadas em porões de prisões, foram torturadas. Então, essa é uma dada importante para que as mulheres de hoje percebam que isso não foi natural. Os direitos que elas têm hoje não são direitos inatos. Foram conquistados a partir de muito embate. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de alterar a condição feminina é a educação. A importância da educação é monumental. Porque ninguém nasce tendo consciência da própria opressão. Então, isso precisa ser, de alguma forma, ensinado para você. E eu não estou aqui falando sobre o ensino regular nas escolas. A gente está falando de educação e cultura de uma maneira muito mais ampla, muito mais abrangente. A gente está falando de organizações, movimentos sociais, sindicatos, grupos de estudo. Antes da ação, você tem que ter a tomada de consciência. A tomada de consciência só é possível com a educação. Leituras para quem quer se iniciar. Conhecer melhor as demandas das mulheres, as lutas femininas e feministas. Eu gosto muito de um livro que foi publicado em 1963. É um livro muito importante para chamar a segunda onda do movimento. Se chama A Mística Feminina, da Beth Friedan. Tem um segundo livro de uma autora nigeriana, Shimamanda Adichie. É um livro chamado Sejamos Todos Feministas. Nesse livro, a Shimamanda é muito, muito didática. E é um bom livro para quem quer se desconstruir, pensar no feminismo. Para além daquele senso comum que sempre é dito sobre mulheres feministas, que elas são raivosas, horríveis, mal amadas. Eu acho que a Shimamanda é bem didática para falar a importância do feminismo nesse livro. A gente tem também um livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Djamila Ribeiro é uma autora muito didática, muito, uma pensadora bastante importante. Pensar na importância do feminismo negro acho que é uma obrigação de toda mulher branca que está pretendendo e buscando se desconstruir e aprender mais sobre isso. Quem tem medo do feminismo negro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também clica lá no sininho para as notificações. Se você tiver perguntas ou questões importantes para tratar a respeito da situação da mulher 8 de março, feminismo, coloque nos comentários do canal também. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.